Para a candidatura do PT Eu não digo nem para o PT, eu vou comparar isso aqui com a queda da Bastilha Aqui é o começo do fim do sistema girassol na Paraíba A queda da Bastilha detonou um rei, aqui vai detonar uma pessoa que queria ser rei A diferença é só essa Como é que você avalia essa declaração de vereadores na Câmara Dizendo que o Nústia não passa da condição de candidato da oposição para a situação? Não, na verdade nós estamos enfrentando agora uma nova situação Nós estamos recebendo adesão É engraçado Quando o PT diz que não quer adesão, chama o PT de radical Quando o PT conquista adesão é porque é incoerente A gente vai fazer o quê? Vamos ficar em casa sentado Nós temos que trabalhar, temos que conquistar adesão Nós estamos conseguindo adesão importante para a nossa proposta política Adesão é uma coisa Envolvimento de um outro sistema é outra coisa Olha, eu acho até que o Luciano Agra deu um passo importante Ele tem que dar outros Fazer uma limpeza geral na prefeitura para livrá-la daquele entulho que estava lá Prejudicando inclusive a própria pessoa do Luciano Agra É isso que tem que ser feito É o primeiro passo, uma parte do entulho já saiu Agora tem que avançar A prefeitura tem que avançar, inclusive para limpar o nome do Luciano Agra E mostrar que ele muitas vezes levou culpa que não era dele E vamos esclarecer tudo isso Agora essa adesão do PPS, essa aliança com o PPS Está 100% segura ou ainda corre perigo até sábado ser implodida? Um dia desse eu rir de uma história, eu vou rir de novo Eu vou rir de novo Quando é que esse povo vai acabar essa história? Além do diretório nacional, tem a quem mais para recorrer? Só se for o Papa, eu vou dizer de novo Então esse povo insatisfeito do PT Que está fazendo o jogo do governo Ricardo Coutinho Que são, digamos assim, os mercenários do governo Ricardo Coutinho Tem que se contentar com essa situação Não adianta mais estribuxar Já está resolvido, foi o diretório nacional Estava dizendo, agora pode recorrer a Obama, a ONU, alguma coisa assim Mas no Brasil não tem mais jeito, está resolvido